Música Nem mesmo os vendavais Tem força pra mudar meu pensamento Nem mesmo os vendavais De Deus não me afasta um só momento Se o sol não mais brilhar E a noite aumentar meu sofrimento Mesmo que a emoção ferir meu coração De Deus não me afasto um só momento Deus é forte demais Vence os vendavais Da minha vida Seu amor é tão grande Como as águas do mar Deus é forte demais É sua paz que me faz Estar seguro Música És minha fonte de vida És minha vida Meu tudo Deus é forte demais Vence os vendavais Música Da minha vida Música Seu amor é tão grande Música Estar seguro Estar seguro Música És minha fonte de vida Música És minha vida Meu tudo Música Música Música